Oi, Tatalover, tudo bom com vocês? Gente, quando eu venho aqui, falando meio baixinho, com essa cara limpa, o que que é? Vlog, tá? Vocês já viram aí, né? No título, Daily Vlog. Por que que eu resolvi fazer um Daily Vlog hoje? Primeiro, porque eu amo. Segundo, porque vocês amam também. E terceiro, porque hoje eu vou fazer algumas coisinhas, assim, meu dia tá bem lotado. Inclusive, gente, eu tava olhando aquele violão. Alguém quer comprar? É um rosinha bem bonito. Hoje é a inauguração da loja do meu namorado com os amigos dele. Ele chama Splash, tá, gente? É uma franquia de, tipo, vende frappuccino, vende donuts, vende várias coisas, assim, muito gostosas. Tô muito afim de provar. E aí eu vou levar vocês comigo. Vou ver minhas amigas, inclusive elas vão pra Splash comigo. E vou fazer provador agora de manhã. Antes de começar o vídeo, não esquece de se... Nossa, tô falando tudo errado. Eu acabei de acordar, gente. São 7 da manhã. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal e me seguir nas redes, tá? Eu sou a Tata Underline Ivani em tudo. É isso. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, por enquanto eu já lavei meu rosto. Vou passar um protetorzinho, assim, solar. E aí eu vou tomar um café e já volto aqui pra falar com vocês. Que eu vou, tipo, passar uma make, arrumar meu cabelo pra gente fazer o provador muito comigo. Já tomei café da manhã. Ainda não passei protetor. Por quê? Eu vou fazer um arrume-se comigo lá no meu TikTok, tá? Então se você quiser conferir eu me arrumando agora, vai lá pro TikTok assistir o Arrume-se Comigo. Mas já vou falar aqui pra vocês, né? Dá um spoiler que a minha irmã vai ficar muito brava comigo. Mas eu vou pedir pra ela no zap. Ela não tá aqui. Essa calça aqui, porque tá meio friozinho. É uma calça de moletom. Eu gosto muito dela. Eu sempre quis usar. Vamos ver se a Catarina vai deixar eu usar. E aí vocês conferem lá e daqui a pouco eu volto. E aí só um detalhe, né? Eu vou voltar com uma maquiagem, assim, meio preta. Por quê? Porque quando eu faço o provador, eu gosto já de me maquiar e também eu aproveito pra fazer reels. Então eu gosto de ficar, tipo, bonitona, né? Uma make bem... Então vai ser por isso que eu vou estar com essa make. Pessoal, já tô pronta. Olha meu look. Gostaram? Tá tudo lá no meu TikTok, tá bom? Arrume-se comigo. Então vai lá conferir. Tá Tandreline e Vani. E aí já tô até levando o Ring Light hoje, porque hoje eu acho que ninguém vai poder tirar foto pra mim lá na loja. E aí vamos lá. Aí eu levo vocês comigo. Beleza? Trinta minutos, né? Daqui de casa. Isso que é uma das desvantagens de morar na chácara. Que vai demorar meia horinha pra chegar lá na loja. Cheguei aqui na loja já. Tô aqui com a Rô, tá? Oi. Aí eu vou fazer o provador. Olha isso, gente. A gente coloca tudo aqui, assim. Aí eu vou provando, assim. Aí vocês conferem lá no meu Insta, tá? Já estou no carro indo embora, gente. Eu falei pra vocês conferirem no Instagram, mas eu vou postar esse vídeo no domingo. E eu tô fazendo na sexta esse vlog, mas tá tudo bem. Eu sempre faço, gente. A cada 15 dias eu faço o provador da barateira. Então vão lá conferir, de verdade. Essas roupas são maravilhosas. Nossa, eu amo essa loja. Barateira, tá? Sigam lá. Ela tá aqui embaixo. E aí é isso, gente. Agora eu tô indo lá pra clínica. E vamos ver o que vai acontecer pro resto do meu dia. Nem apareci mais pra vocês. Agora já é depois do almoço, tá? Tô aqui sentada por causa do carregador. O que aconteceu, gente? Eu não posso ficar voltando pra casa toda hora. E hoje as meninas vão lá conhecer a minha chácara, entendeu? Por isso que a gente vai se ver hoje. Aí depois a gente vai ir na Splash. Só que o que aconteceu? Eu falei da Splash pra minha tia e ela ficou com vontade de ir. Aí foi. A gente foi lá, né? Ela comprou. Aí eu já conheci a Splash, assim, aberta. Que eu não conhecia ainda. E aí eu fui lá. E aí depois eu volto lá junto com as minhas amigas. Entenderam? E também, gente. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Mas eu consegui um estágio. Vocês têm noção disso? Eu fiz uma reunião também com uma das psicólogas aqui da clínica. Tô meio falando estranho, né? E aí deu certo o meu estágio. Minha primeira amiga chegou já aqui na clínica. Ela se chama Lúria. Não sei se vocês conhecem aqui no canal, né? Ela nem aparece. E aí a gente tá esperando agora a Flora. Que quase não veio, viu, gente? Mas ela vem. A segunda amiga chegou, tá? É vídeo pro canal? É. Tô fazendo um vlog. O que que você acha? Legal. A Flora, gente, vocês sabem que ela não aparece mais aqui, né? Porque ela não gosta mais de mim da Lúria. É. E aí é isso. A gente só tá esperando a nossa terceira amiga. Ela vai pra gente. E aí a gente vai já já. Tô ansiosa, gente. Porque eu quero muito tomar uma coisa... Do que você quer? Eu quero de... É nem com Nutella. É nem com Nutella. Nossa, tem vários sabores, gente. Já vou fazer a divulgação aqui da Splash. Tem de ovo maltine. Tem de... Tem de leite moça. Tem de leite moça. Tem tipo donuts lá. Mas vamos comer um tipo de vídeo, um donut? Vamos. Gente, eu quero muito. Já tamo no carro pra ir, gente. Vou filmando o caminho pra vocês. É muito longe da clínica. Zoei, gente. É bem pertinho. É na 15. Pra quem quer mais informações, ó. Eu tô sendo uma divulgadora. Eu devia ganhar, ó. Você também. Um milkshake de... Minha de graça. É verdade, né? É, eu faço a divulgação. Você não vai ter desculpa? Tipo, é dono negociar. O namorado é o dono. O namorado. E aí, cadê o descontão? Se você fosse dono de algum lugar, eu não ia pagar nada. Eu pago minhas maquiagens, né? É verdade. Você acha? Gente, olha isso. Nicolas. Arroba Nicolas. Amor, você ia virar aqui? Gente, ela ia virar na contramão. Ainda bem que eu tô gravando essa cena. Eu vou colocar assim na thumb. Quase morremos. Minha amiga virou na contramão. Para. Olha que... Bom, gente. Já volto aqui pra... Gente, quem acha que a casa tá aparecendo muita Luísa Sonsa? Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui, gente. Onde é que a gente vai? Onde é pra ir? No Splash? É, na 15. Ó, gente. A gente tá chegando aqui já. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. Oi, gente. Tudo bem? Splash, que linda. Aqui o resto das amigas. Olha como ela tá gostando de aparecer no vlog, gente. É isso. Agora a gente vai pedir. Eu vou provar junto com vocês. Estão até em dúvida porque são muitas opções. Fala aí. Muitas. Muitas opções. Ó, vou falar nas que eu tô em dúvida. Vamos pegar um... Como fala? Fraplash. Um Fraplash. Ou de avelã, ou de mirtilo, ou de ninho com Nutella. Mas esse de algurte deve ser bom também. Fala aí, tá bom. Você normalmente... Você não tá tudo em cruz, entendeu? Sim. Tipo do mesmo. Júlio, é muito bom. Querem provar? Eu quero um bolinho. Vamos provar se eu vou pedir isso. Ah, você nem pediu ainda, né? É gostoso. Amei, gente. Amei. Gente, olha. E da mulher Júlia, eu fiquei com a hora que tu inveja. Olha isso. Que delícia. Esse daqui não muito, né? Mas esse aqui, olha. Ó, meninas. E meninos, né? Que me seguem. Gente. Esse daqui, na verdade, é muito bom. Elas falaram porque tem frutos vermelhas. Elas tão falando que eu tô jogando pela capa. Ah, é gostoso mesmo. Olha isso, gente. Eu vou filmar de todo mundo que chega. Tá bom? Chegou da flora. Olha que delícia. Prova, prova. Aprovado. Nossa, muito bom. Chegamos na chácara, ó. Vou mostrar só um spoiler da frente pra vocês, porque o tour vai ser depois. Depois que eu fizer o tour com elas, aí elas vão falar o que elas acharam da casa, tá? Pra vocês ficarem mais curiosos ainda. Mãe, eu tô gravando um vlog. Esse que é o chante? Não. Qual foi a sua impressão da casa? Linda. Ela só não quis me escutar. Gente, a Juju, ela quer fazer meu quarto, assim. Como se fosse o dela. Ai... É, fala aqui no vlog. Ela é muito falsa, né? Gente, ela acabou de voltar da academia. A Luria é uma falsa. É, a Luria não veio aqui com a gente. O que você achou da casa? Lulu, eu te amo. Não liga pra elas. Nossa, eu tenho um chiclete grudado na minha boca. O que você achou da casa? Nossa, eu amei. Amei, amei muito. Spoiler. Bom, a Luria não veio, gente. Vou explicar pra vocês. Porque ela foi pra espléxico na Modela. E aí... Ai, mais tarde. Acho que eu vou no bar. Inclusive, irmã, vamos perguntar aqui no vlog pra você ser mais legal. Você pode me emprestar aquele seu cropped branco? Eu não sei o que eu vou levar ainda. Pessoal, eu esqueci de gravar pra vocês o resto, assim. Depois eu levei a Fló lá em um lugar. Aí eu passei na Splash de novo. Vocês têm noção disso? Eu fui na Splash três vezes hoje. E aí... Fiquei lá um tempo. Aí agora eu tô na casa do meu namor. Olha ele, gente. E agora eu acho que a gente ainda vai em algum barzinho. E é isso, meu dia. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Foi muito, muito legal. Já tô no dia seguinte, né? Como vocês podem ver, tô morta hoje. Mas eu amei ver todo mundo. Foi muito, muito legal. E aí é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog, tá bom? Se inscrevam muito no canal, tá, gente? Curtam o vídeo. Compartilhem com seus amigos pra eles verem esse super vlog, tá? É isso. Tchau.